Quando você sentir que seus problemas são grandes demais, pense que, talvez, eles não sejam tão grandes em comparação com o tamanho do universo. O nosso planeta, por exemplo, tem 12.742 km de diâmetro. 29% de sua superfície é rochosa e 71% é líquida. Mas a Terra é somente um dos oito planetas do nosso Sistema Solar. Esses oito planetas giram em torno de uma única estrela, nosso Sol. Estrelas são grandes esferas incandescentes que geram energia térmica. Elas brilham por causa do processo de fusão nuclear de hidrogênio. Quando comparamos a Terra com o Sol, ela ficaria mais ou menos desse tamanho. O Sol tem aproximadamente 1.400.000 km de diâmetro. Mas se comparado com a maior estrela conhecida, o Sol ficaria desse tamanho. Essa hipergigante vermelha chamada de Y Canis Majores tem nada menos do que 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros de diâmetro. Se um avião a sobrevoasse a mil quilômetros por hora, demoraria 324 anos para dar uma volta completa sobre seu eixo. Um Sistema Solar geralmente é composto por uma estrela e alguns planetas e corpos celestes que são atraídos pelo seu campo gravitacional. Uma galáxia pode conter centenas de bilhões de sistemas solares ou ainda mais. E o Universo pode conter centenas de bilhões de galáxias ou ainda mais. Quando fazemos essa pergunta, devemos considerar o Universo observável, ou seja, toda a porção do Universo que é visível para nós. As outras porções não são visíveis porque os sinais emitidos por elas ainda não tiveram tempo o suficiente para nos alcançar até agora. Estima-se que o Universo observável tenha a extensão de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Só para se ter uma ideia, um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, faça as contas. O Universo tem um tamanho que vai além da nossa compreensão. Não. Provavelmente, ele não tem limites. E há quem sustente que esse é somente um entre tantos outros universos existentes. Mas esse já é assunto para um outro vídeo. O fato é que, se olharmos para fora, nos daremos conta da nossa enorme insignificância cósmica. E, com mais humildade, talvez possamos nos resolver melhor por aqui. Vídeos como esse demoram mais de 50 horas para serem feitos. Nos ajude a divulgar o canal compartilhando nossos vídeos. Não custa nada e você ainda vai deixar a galáxia inteira feliz. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva já. Enquanto você tenta descobrir o tamanho do Universo, assista esse outro vídeo cosmicamente interessante. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva já. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva já. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva já. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva já. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva já. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva já. E, se inscreva já. E, se inscreva já. Obrigado.